Vocês estão gostando dessa série, né, contínua de vídeos de mulheres? Vocês pediram, vocês sempre querem. Aí eu vou lembrando, eu vou falando. Agora precisa ser vagabunda. São histórias pitorescas que acontecem, né, no submundo de Chinatown. Eu estava bebendo no boteco um sábado à tarde e eu fui para um outro sábado, não é? Fui para um outro boteco, devia ser umas duas e meia da madrugada. Olha as horas, as horas, saindo nas horas mortas mesmo. Cheio de, uma legião de exus atrás de mim, bebendo comigo. Tranca a rua. Aí eu fui lá para o bar, naqueles antros de perdição que eu ia. Nossa Senhora, lugar horrível, sabe? Que você vê, o negócio não tem uma pintura há 30 anos. E lá na calçada, barata, no chão. E eu bebei, bebei. De repente apareceu uma menina bonita, bonita, sabia? Bonita de rosto, bem interessante de rosto. Mas, magra, magrinha, magrinha, magrinha. Eu bati o olho e falei, essa menina aí cheira tudo, né? Essa aí deve ser uma cocainômara daquelas. E aí eu fui falar com ela. Ela estava na mesa com um cara. Ela estava na mesa com um cara. Um cara. Tá? Chegou ali. Eu esperei o cara dar uma levantada. Um cara. Eu lembrei de outra história. Vai ter uma próxima agora, hein? Depois dessa. Eu falei de um cara. Um cara. Aí ela chegou. Eu falei, teu namorado? Não, amigo meu. Amigo meu. Eu tenho que ir embora. Eu falei, ah, sei. Eu devia ter ido no banheiro cheirar o cara. Um cara. Um cara. Aí ela pegou. Senta aí. Eu falei, não, o cara... Um cara. Ah, deixa, deixa, deixa. Eu sentei. Aí o cara veio. Um cara. E aí... Tchau, tchau, tchau. Tchau. Foi-se. Foi-se embora. E eu fiquei conversando com ela. Olha a meninada boa do meu Brasil. Eu sei que... Deixa-se guarda passar que cê é a porra. Uma e dez da manhã. Você acha que dá pra aguentar um porra desse? Não dá, né? Eu tô com uma coceira aqui que tá foda. Acho que eu tô com sarna. Virgem! Também olha as mulheres que você sai, né? Olha as mulheres horríveis e promíscuas que você sai. Você vai pegar uma doença benélica. Aí eu arrastei ela pra minha casa. Eu arrastei ela, não. Eu a arrastei. Eu arrastei-a pra minha residência. E aí... Aí foi demais. Chegou no meu quarto e começou. Começou uma fodelança ali. E aí veio a pergunta maravilhosa. A pergunta maravilhosa. Ela chega pra mim e fala assim... Ô, meu... Acho que ela nem sabia o meu nome. Ô, meu... Ô, cara... Ô, cara... Você não tem pó? Eu falei... Não tenho. Não tenho, cara. Eu não tenho pó. Meu, a menina ficou completamente numa abstinência. Ela não parava. Ela queria, de toda forma, pó. Porque acho que ela tinha tomado. Ela queria subir, entendeu? Aquelas coisas de subir pra depois descer com álcool. Depois subir com pó, descer. Fica nisso, né? Ela queria se matar. Né? Com aos poucos. Eu falei... Não tenho. Para de pensar nisso, porra. Ai, eu não vou conseguir dormir. Eu tô... Ai, eu quero. Eu tô... Falei... Não tenho, meu. Não tenho. Ai, vou procurar. O que procurar? Você tá pirada, menina. Você tá louca. Vamos dar uma rota foda aqui, porra. Ai, fudemos de novo ali. Ela queria pó. Ela queria pó. Não tinha. Não teve jeito. O que que aconteceu? Você não ia dormir? Eu falei... Eu não tenho pó. Mas eu tenho uma coisa muito boa aqui que você vai cair dura. Que era o Dormonide. Eu já tava tomando Dormonide nessa época. Ai, ela falou... Esse remédio pra dormir? Eu falei... E não é evitriuzinho, não. Não é essas porra de... Como é que é o nome do outro? Lexotan. Essas bobagemzinhas. Não, não. Esse aqui é... É pra derrubar. Ainda mais que você tá bêbada. Né? Um pouco, né? Sei lá. Ela tomou... Mas desmaiou. Acordou três horas da tarde no outro dia. E eu tomei o meu e fiquei que nem um trouxa ali olhando. Falei... Olha aí, ó. Tô com uma cocaínoma lá na minha cama. E agora, né? Na dia seguinte... Ela acordou umas três da tarde. Eu acordei uma... Eu acho que eu acordei uma e meia, duas horas. Eu falei... Acordei... Ai, dormi mais um pouco. Dormi mais um. Aí, tretou mais uma vez. Ela pegou, foi embora. Comprou cigarros. E nunca mais voltou. Aí, foi de tora.